Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, eu falei que eu ia gravar o vídeo sobre o resto, né? Sobre o resto do que aconteceu, sobre o que é possível, sim, menstruar grávida. Então, eu vou tentar resolver bem rapidinho pra vocês. Então, eu falei com vocês que eu estava grávida, ainda estou, graças a Deus, e menstruada. E, então, eu fiz os testes menstruados e os testes deram positivo. E, como eu falei com vocês, minha menstruação veio e ficou sete dias. Os cinco dias foram fluxo normal, os outros dois dias foram fluxo mais leve, igual a menstruação normal. Minha menstruação geralmente vem e fica sete dias. E eu fiquei sete dias menstruada. Não era nidação, porque era muito sangue mesmo, com coágulo, né? E aí, eu, com aquela correria toda que o médico falou que... A pessoa falou assim, ah, é impossível você estar grávida e você estar menstruada. Por que você fez o teste menstruada, né? Que é impossível e tal. E eu fiz mais testes ainda, porque eu achei que eu estava ficando louca ou que estava acontecendo alguma coisa. Eu fui no hospital, na emergência, né? E eles fizeram os testes de sangue, fizeram um ultrassom. E fizeram um exame interno, né? E lá no hospital, eles falaram, olha, seu beta está praticamente, tipo assim, nem pode te considerar grávida. Porque de tão baixo que o seu beta é, provavelmente você estava grávida e começou a querer subir e você perdeu o bebê. E ela falou assim, ah, você também tem o... Dá para ver uma bolinha muito pequena no ultrassom. Então, provavelmente essa vai sair, né? E aí, ela falou assim comigo, ah, você também está com uma infecção? É, nós vamos receitar esse remédio e você vai para casa. Mas, eu creio nas promessas de Deus e eu creio no que Deus me prometeu. E, às vezes, o inimigo, ele tenta tirar isso de nós e tenta nos confundir. Entendeu? E eu falei assim, eu perguntei à mulher assim, mas você viu o ógo no ultrassom? Ela falou assim, sim, eu vi. Aí, eu falei assim, então, tá bom, então. Não chorei. Não fiquei muito pasmada. Fiquei confiando no Senhor. Cheguei em casa. Fui ver o remédio, sobre o remédio que eles me passaram lá. Não é suposto grávida tomar. Eu não tomei. Eu não comprei o remédio. E marquei uma consulta com o médico. Aí, depois, eu voltei na clínica que eu tinha ido antes e o teste tinha dado negativo. Falei, olha, eu tô grávida. Os papéis estão lá, provando que eu tô grávida. Porque eu fui lá na clínica, o teste tinha dado negativo. Eles falaram que não me iam atender e que eu tava ficando doida. Se eu não tivesse tirado foto de todos os testes, eles iam falar assim, essa menina tá maluca. Entendeu? Mostrei, porque a mulher olhou pra uma cara pra mim, tipo assim, ela tá louca. E aí, quando eu cheguei lá na clínica, uma das mulheres me atendeu. Ela falou assim, mas você tava grávida mesmo? Eu falei assim, sim. Aí, ela foi e fez o teste e deu positivo da outra vez. E aí, eu marquei a consulta. Eles fizeram os exames de sangue. E eles foram pedindo pra mim acompanhar o beta, né? Mas que provavelmente eu perdi mesmo. Aí, eu falei assim, eu fiz o beta pra saber dos níveis do hormônio, né? Que eu acho que o HCG estava subindo. E o HCG estava subindo, mas era muito pouco. Ela falou assim, provavelmente você teve um aborto. E você, eu acho que essa gravidez não é viável. Tipo assim, vai acontecer alguma coisa ruim, né? Aí, na hora que a mulher vai fazer, porque aqui nos Estados Unidos, eles fazem o Papa Nicolau quando você tá grávida. Eu fiquei sabendo que aí no Brasil não faz, aqui eles fazem. Aí, quando eu fui na consulta, ela pediu mais exame de sangue, uso exame de sangue e tal. E fez o Papa Nicolau e ela foi apapar o meu útero. Ela falou assim, o seu útero é um útero do tamanho de uma mulher que... É do mesmo tamanho de uma mulher que não está grávida. Você não tá grávida. Aí, eu falei, Jesus! Nossa! Aí, eu fiquei assim, eu fiquei meio baqueada, né? Porque as pessoas, os médicos entendem melhor que a gente o tamanho do útero. Essas coisas e o que eu pesquisava era tudo dizendo ao contrário. E aí, eu fui fazer um ultrassom e eles queriam que eu fizesse exame de sangue a cada... Um dia sim, um dia não. Fui fazer ultrassom. Quando eu chego lá no ultrassom, eu tava com seis semanas, dois dias. Eles falaram assim... Aí, eles me ligaram e falaram assim... Ah, a gente vê os sacos gestacional, mas é também tá sem nada. Então, tipo assim... Eles falaram assim... Eles estavam continuando falando pra mim. Você perdeu essa criança, você perdeu essa criança, você perdeu essa criança. Mas, eu confio no Senhor, entendeu? E eu confio nas promessas dele, como eu falei pra vocês. E o que que aconteceu? Eu fui e falei assim... Aí, chegou uma hora que... Aham, a mamãe vai ler daqui a pouco, é o meu filho. Eu falei assim... Eu falei com ela e ela falou assim... Eu já tava cansada deles ficarem tirando muito sangue em mim. Não quase o meu sangue, mas que... No meus braços já tava... Mas... Meus braços já tava todo... Machucado, sabe? Roxo, minhas veias roxas de tanto tirar sangue, entendeu? Aí, eu falei pra ela... Olhei pra ela assim... Olha... Eu não quero mais tirar sangue. Eu vou confiar no Senhor. E o que for a vontade de Deus vai ser. Porque eu já tô cansada de tirar sangue. E eu ouvi falar que essa gravidez não é viável. Aí, o que aconteceu? Ela falou... Ok, então. Aí, eu fui e troquei de... Eu troquei também de clínica. Depois, entendeu? Eu troquei de clínica. E fui no outro médico. Aí, quando eu cheguei no outro médico... Eu expliquei pra ele toda a situação. E ele falou assim... Vamos fazer outra ação. Eu falei... Olha, eu tô de nove semanas. Ele... Não, você tá de sete. Eu falei assim... Não, eu tô de nove semanas. Eu... Fiquei menstruada. Normal. Dei a data da minha menstruação. Aí, ele falou assim... Não, você tá de sete. Aí, eu falei assim... Ok, então. Eu sei que eu tô de nove. Aí, ele fez o tração, gente. Deu certinho. Deu. Pra ele, foi um dia só a medida do tração a menos. Eu tava de nove semanas. Então, ele falou assim... Aí, eu... Depois do tração, eu falei com ele. Eu falei... Eu te falei que eu tava de nove semanas. Você não quis acreditar em mim. Entendeu? E... Ele falou assim... Graças a Deus. O bebê tá bem. E... Tava o coraçãozinho já lá. Ela crescendo. Graças a Deus. E foi isso, gente. É... Um pouco sobre... Que eu misturei grávida. Aí, foi o primeiro mês. No segundo mês, eu não tive... Eu não tive a misturação. O que eu falo sobre um pouquinho das primeiras semanas minhas dessa gravidez? Eu tô grávida de uma menina. E o nome dela vai... O nome dela é Emanuele. E... O que eu falo? Eu passei muito mal. Até... Quase dezesseis semanas. Eu passei muito mal. Eu ficava com náusea. O tempo todo. O tempo todo com náusea. Entendeu? Eu imitei. E... Era dia e noite. As náuseas, quando chegava a noite, ficava pior ainda. Sabe? Eu perdi... Eu... Eu sou magra, né? Eu perdi ainda mais peso. Por causa da... Dos enjôos. Que eu quase não tava comendo direito. Entendeu? Às vezes as coisas eu comia. Eu não tava cozinhando também muito. Por causa do cheiro. Nossa, fritura. Cheiro do óleo. Sabe? Na hora que eu fazia o avô, isso tudo tava assim... Me dando bastante joão. A minha mãe tava aqui. Ela ficou um tempo aqui. Ela me ajudou bastante. Entendeu? Aí até um dia que eu falei com o médico. Eu falei assim... Eu não tô conseguindo comer direito. Eu não sei o que que eu comi direito. Ele me deu um remédio. Ele falou assim... Jú, esse remédio é muito caro. E... Tenta... Tenta usar esse remédio. E eu usei esse remédio. Gente, o remédio é muito bom. Eu vou falar com vocês. Aquele dia foi o primeiro dia que eu senti como uma pessoa normal comendo comida, entendeu? Mas quando chegou lá pras 16 semanas, eu já... Graças a Deus, eu já tava comendo melhor, entendeu? Comecei a ganhar peso. Eu fiz o ultrassom. Eu fiz o ultrassom dela com 13 semanas e 4 dias. Eu fiz o ultrassom dela. E... Eu falei que a mulher não garantiu uma clínica particular. Ela falou assim... Não pode falar que a gente vai ver, não. E tal. Mas nós pode tentar. E eles foram. Fizeram o ultrassom. E ela falou assim... É, Josi. Eu não vejo... É... Menino aqui, não. Mas eu posso estar errada, porque no começo... É... O... Tá inchado, né? E às vezes pode confundir menino com menina. Se eu quero que você venha aqui, daqui a uma semana... Pra mim te dar 100% tipo se é menino ou menina. Aí eu voltei depois de uma semana e ela falou assim... É, Josi. É uma menina. E... Eu sou muito ansiosa, né? Eu acho que vocês já perceberam, hein? Eu fui e... Lá... Eu falei que eu ia esperar pra saber o sexo quando chegasse em casa. Mas lá mesmo, na clínica, que eu fiz amizade com mulher... Ela encheu uns balão rosa. E colocou uma caixa. E eu saí com minha cunhada, mas meu marido lá pra fora. E... O meu sobrinho. E a gente ficou lá. E o meu filho. Aí ele... Eu abri a caixa e vi aqueles balão rosa, sabe? O ano. Foi muito bom, sabe? E... Então, tô grávida de uma menina. Depois eu vou fazer outro vídeo pra vocês. Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu vou fazer o vídeo do decorrente. Entendeu? Eu tô aqui sentada na cama. Eu acho que eu quase sempre tô sentada. Tô sentada na cadeira, mas agora eu tô sentada na cama. Porque eu tô de repouso. Entendeu? Essa é outra parte pra outro vídeo. Depois eu vou gravar pra vocês e vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Então, eu tô de repouso. Só fico sentada ou deitada. Não muito sentada. Eu vou ando. Não posso andar nada só pra pegar comida. Ou ir no banheiro, tomar banho e voltar. Mas... Eu explico pra vocês. Então, o que eu falo pra vocês, gente. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu milagre. Não... Se você... Se Deus te prometeu, acredita na promessa de Deus. Entendeu? Não tome decisões precipitadas. Porque é uma vida. Entendeu? E nada... Nada... Tipo assim, a mãe... Ela sabe. Ela sente. Ela sabe o que é melhor pro seu filho. E... Acredite nos seus instintos. Eu sei que os médicos estudaram muito. Eles estão ali. Eles fazem exame e tudo. Mas... É... Mesmo que tenha uma opinião errada. Duas opiniões erradas. Três opiniões erradas. Acredite. Acredite... No que Deus te deu. E... Confie em Deus. Independentemente da situação. Entendeu? E... É isso que eu falo pra vocês. Entendeu? Então... Muita gente fala assim... É impossível. É me dar ação. Que isso não acontece. E você já viu aquela história toda. Gente... Eu sou a prova... Que... Olha... Tenho... 14 anos que eu menstruo. Então, eu sei o que é uma menstruação. Entendeu? É... Então... É isso. Essa é um pouquinho do que aconteceu. E da minha gravidez. Eu esqueci de falar pra vocês. Eu tomei progesterona. Entendeu? Durante os três primeiros meses. Até as três semanas. Não porque eu queria. Eu queria parar. O médico perguntou. Ah... Por que eles colocaram o meu terceiro médico? Que é o meu médico agora. Ah... Por que eles colocaram você nisso? Eu tava fazendo muito mal. Me fez muito, muito mal. Eu tomava... Parece que chorando já o remédio. Entendeu? Que eu... De tanto que eu não gostava do remédio. E... Mas ele falou assim... Que tem risco de você parar a progesterona. No meio do tratamento. Tem risco de você perder o bebê. E que eu tinha que tomar até três semanas. E eu tomei até três semanas. Graças a Deus. Acabou. Entendeu? Aquela progesterona. Mas é isso que eu falo pra vocês. Tá bom, meninas? Depois eu gravo outro vídeo. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.